Aqui é a Lili do blog Madame Lilica e hoje eu vou fazer um vlog lá na Limeira Patchwork e se você gosta desse tipo de vídeo pode vir me acompanhar. E aqui cheguei. Acabou de começar. Aqui tem uns projetinhos. As primeiras coisas que ela faz. Olha como. Esse cabelo é maravilhoso. Tem uns projetinhos. Agora essa é de rua e a França. A primeira vez que eu fiz de rua. Ação de Botholó. O Brasil. No final de uma série de 22 lugares. Será que o meu nome é mais 3 salas em state. Faz reuniçulou no Rio. Do lado de uma série de momentos que eu fiz de rua. Arte vindo de rua. Qual que é o nome da sua empresa? Aqui é a dona Xicara. Não é a dona Xicara, não é a dona Xicara, é a dona Xicara. Olha, toda bordada no bastidorzinho, aqui, botões de vertigo. Olha que fofo! Essa loja aqui, chá com pão. Olha o mini ferrinho que fofo. Ferrinho, R$ 45,00. Não, eu vou pegar duas em contigo. Na cabeça. Aqui é isso. Muito obrigado. Bora, amor. Obrigada. 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 Bom, já terminei, acabei de chegar da Limeira Patchwork, que continua até sábado. Não sei se esse vídeo já vai estar no ar, mas eu fiz bastante comprinhas legais e depois eu vou fazer um vídeo de comprinhas para vocês. Olha, só para ter uma noção do que eu comprei aqui. Comprei todas essas comprinhas aqui, fora essas daqui e essa base de corte aqui, que está aqui embaixo, que eu estou desamassando ela. Eu deixei ela um pouco no carro e pegou sol. Mas, enfim, foi um dia surpreendente. Surpreendente.